Música Olá amigos, estou trazendo para vocês hoje uma pasta diferente, uma pasta diferenciada Essa pasta vem muito variada, são ritmos que a gente ao longo do tempo As pessoas pediam para a gente produzir ritmos de vários estilos diferentes Totalmente um diferente do outro aqui, você vai encontrar todo tipo de estilo aqui Essa pasta vem com 90 ritmos, uma pasta com bastante ritmos diferenciados Eu até ia separar por estilos e fazer pasta separada Mas decidi fazer tudo uma pasta só, porque aí todo mundo se encaixa para todo mundo É uma pasta bem variada, você está comprando uma pasta que vem bastante Pode ser que de repente, algum estilo que você não gosta, você não vai usar Mas aí você tem bastante outros estilos que você vai gostar E tem ritmos novos, tem ritmos antigos, tem tudo misturado A gente vai fazer demonstração de alguns, mas essa aqui vai passar só uns 5% o que tem Tem muita coisa aí Então a gente vai fazer demonstração para vocês verem a qualidade, todos os ritmos são de uma qualidade ótima Para todos os modelos de teclado Yamaha, a gente tem programado Então você pode, vamos deixar na descrição do vídeo a lista com todos os ritmos A não ser que não caiba na descrição, mas a ideia é deixar aqui na descrição Se você não encontrar na descrição porque não deu certo, então você pode entrar em contato com a gente Que a gente manda a lista para você, mas se der a gente deixa a lista na descrição aqui do vídeo Então a pasta com 90 ritmos, bem variado, todos os estilos Qualquer dúvida chama aí no WhatsApp e a gente manda a lista certinho para você Você pode analisar em um preço bem legal para você, ok? Então vamos à demonstração desses ritmos Tchau! 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 Tchau!